Estamos de volta para falar agora de agricultura aqui no Brasil em dia. É que a produção de grãos na safra 2022-2023 está estimada em mais de 320 milhões de toneladas, Ana. Um novo recorde para a série histórica. Os dados fazem parte do 11º levantamento divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O aumento é de 17,4% em relação à safra passada. São 47,4 milhões de toneladas a mais que o colhido no ciclo anterior. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a melhora no desempenho se deve à combinação dos ganhos diária e de produtividade das lavouras. Para se ter uma ideia do tamanho deste recorde na safra 2000-2001, 22 anos atrás, a safra de grãos do nosso país, dos 16 itens que a Conab acompanha, é a de 100 milhões de toneladas. Agora, somente a safra de grãos do estado do Paraná é a de 100 milhões e 800 mil toneladas. Na estimativa de 320,1 milhões de toneladas, o destaque vai para o milho segunda safra, que ultrapassa 64,3% da área plantada. Se confirmado, o volume projetado para a segunda safra de milho ultrapassa 100 milhões de toneladas, a maior produção já registrada na série histórica. A soja tem produção estimada em 154,6 milhões de toneladas e o Mato Grosso desponta como o maior produtor do grão no país, com 45,6 milhões de toneladas. O feijão também vem com expectativa positiva e deve ter uma colheita 2,6% superior ao resultado obtido no ciclo 2021-2022, estimada em 3,07 milhões de toneladas. E para a terceira safra, as condições climáticas vêm favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Para o arroz, mesmo com o clima mais favorável, houve redução e a estimativa é de 10,03 milhões de toneladas. O motivo está na diminuição da área plantada em 8,5%. O trigo registra um crescimento na área plantada de 11,2%, chegando a 3,4 milhões de hectares. Com isso, a produção está estimada em 10,4 milhões de toneladas, volume semelhante ao obtido na safra anterior. Neste levantamento, a Conab também mantém a projeção de exportações recordes, não só para a soja em grãos, mas também para farelo e óleo. Estimativa recorde também para as exportações de milho. As informações que a Conab divulga são muito importantes para a formulação, para a implementação de políticas públicas, especialmente direcionada ao campo agrícola brasileiro. Bom, e além da Conab, o IBGE também divulgou a estimativa para a safra de grãos que está terminando de ser colhida neste ano. A previsão é de um recorde de quase 309 milhões de toneladas, cerca de 46 milhões a mais que a safra colhida no ano passado.